Muito boa noite! O Gazeta Esportiva já está no ar e a gente começa o programa com rock'n'roll e com um dilema. Copa do Brasil ou campeonato estadual? Bahia, Chapecoense, Corinthians e Vasco jogam entre hoje e amanhã pelo torneio nacional. E no final de semana disputam o título do regional. O que fazer nesse caso? Priorizar uma competição em detrimento da outra ou ir com o que tem de melhor nas duas? Para tentar achar uma resposta para essa pergunta, o Alexandre Silvestre foi às ruas de São Paulo ouvir o torcedor. Ó dúvida cruel! Poupar ou não poupar? Eis a questão. Não pode poupar. E ó, Carilli, por favor, libera o time. Então só isso. Tem que dar uma descansada na rapaziada para domingo? Descansar na rapaziada para domingo. Ah, tá falando do que então? É, não é brincadeira não, né? O que é mais importante? A Copa do Brasil, né bicho? Se equivocam demais, né? Tirem misto na Copa do Brasil e o Paulista estão com tudo que é clássico. Não, o Campeonato Paulista. Aí não, né? O que deve ser priorizado? Priorizar vai priorizar o que é bom, né meu? Prioriza os dois, é isso? Com certeza. Ah, quanto um como o outro, os dois é ótimo. Importa. Exatamente. Copa do Brasil, que paga um caminhão de dinheiro ao campeão. E ainda dá vaga para a liberta. Ou o Campeonato Paulista, Paulistinha, depende do ponto de vista. Que perdeu o glamour do passado, mas que mantém ainda uma enorme rivalidade local. O São Paulo, por enquanto, está de boa. Sussa. Semana livrinha, só para treinos. E foco exclusivo na finalíssima do Campeonato Paulista. Enquanto o Corinthians se divide em duas frentes. Entra em campo já, já, à noite, em Chapecó, para depois virar a tal Chavinha. E aí, Corinthians, nada. E os antes? Os secadores. Só para o tempo do orelhão. Do tempo que existia aquelas moedinhas, aquelas fichinhas. Já era. Seleção brasileira, né? As pessoas jogam muito. Hoje, nós já comemos porco, comemos peixe, comemos jabala no Ceará, comemos tudo. Só falta o esporte de arroz, só. O time que é tricampeão do mundo, tricampeão da Libertadores, seis vezes campeão brasileiro. Está de brincadeira comigo, né? Não, não, não. Só queria saber se você sabia muito. Se você era São Paulino. E Caribe. Para frente. É isso que vem? Sim. Porque já é final. E eu entrava com os titulares. Hoje, domingo, contra o São Paulo também. O que é melhor? Ah, você sabe o que é melhor. O que é melhor é elas, né, meu? As jogadoras do futebol, né, meu? Aqui somos irmãos. Faltou um Santista aqui para completar os quatro. Ah, não. Sem brilhante de violência. Vai estragar, eu acho. Obrigado. Vai com Deus. Vai trabalhar. Bom trabalho, pai. Obrigado. Jogo, Luiz, hein? Vai se cuidar. Bom trabalho. Valeu. E bom vice-campeonato para você domingo. Com cerveja. Muito legal. Boa noite, César. Boa noite, Flávio. Boa noite, Michele. Boa noite, Flávio. Uma grande noite para você que acompanha o Gazia Esportiva. Essa ideia de poupar ou não poupar, eu acho até que está caindo por terra. Os clubes já sabem quantas competições tem no ano. Então, a ideia é que monte um elenco grande, amplo, de qualidade, para que você possa usar as peças de acordo com a conveniência. Sei lá, não joga Jadis ou não joga Sornossa? São dois jogadores, mas um no mesmo nível. Não joga Gustavo, mas joga Bocelli, por exemplo. Isso faz parte. Quer dizer, não tem um time que normalmente é titular, que joga mais vezes. O Palmeiras, no ano passado, por exemplo, foi campeão brasileiro utilizando o chamado time reserva, que não é time reserva. Faz parte do elenco, faz parte do grupo e o técnico vai escalando de acordo com a necessidade. Portanto, acho que não precisa priorizar no colocar uma em detrimento da outra. Dá para usar a força máxima nas duas ou usar o que tem de melhor no elenco, Flávio? Boa noite, Celso. Boa noite, Michel, amigo do Gazeta Esportivo. É porque aqui ainda a gente tem essa coisa arcaica de ter time titular, time que se ganha no time mestre, é um negócio arcaico. Não tem isso aí. Você tem que começar o jogo com as melhores peças com relação àquilo que o adversário vai apresentar. Só isso. É dessa maneira que se joga futebol hoje, né? Então, nesse caso, você tem 14, 15, 16 titulares. E claro que você tem que priorizar a Copa do Brasil, que é muito mais importante. Mas o Corinthians parece que vai jogar exatamente de forma diferente. Ele vai deixar... Ele espera o segundo jogo com a Chapecoense, tiver algum problema hoje. E domingo não dá para ter vacilo. Então, ele optou por decidir o turno no domingo, num provável, de maneira enorme, 0x0. Bom, e você aí do outro lado da telinha, o seu time está na final da estadual, o que que você prioriza? Copa do Brasil ou o campeonato regional? Entre no site gazetesportiva.com, deixe seu voto. Você também pode participar através da hashtag Gazeta Esportiva. Você está vendo aqui embaixo os comentários já estão entrando a todo momento durante o programa, todo. E você tem mais uma opção para interagir com a gente, é mandar um vídeo de até 10 segundos com algum comentário ou uma pergunta para o nosso WhatsApp, 11994791633. E aí, Celso? Quando a cabeça não funciona quando tem que funcionar, né? Aí você vira engenheiro de obra feita. Porque eu poderia colocar, ou poderíamos ter colocado, uma terceira opção. Prioriza a Copa do Brasil, campeonato paulista ou vai com força máxima nas duas? Eu iria com força máxima nas duas. Mas já que a pergunta é uma ou outra, Copa do Brasil. E aí, Flávio? Se tivesse as três opções, a minha seria a Copa do Brasil. Entendi. A minha seria a força máxima nas duas, é verdade. Não é? Bom, é o seguinte, nós aqui vamos começar priorizando a Copa do Brasil. Logo mais, às 7h15, o Santos recebe o Vasco na Vila Belmiro pela quarta fase da competição. E quem está lá para acompanhar todas as emoções desse jogo é o nosso repórter Jonas Campos. Boa noite, Jonas! Oi, Michelle! É isso. Muito boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportivo. O Santos de Jorge São Paulo, que não está mais no Campeonato Paulista e nem na Copa Sul-Americana, priorizando, sim, e muito a Copa do Brasil. Competição mata-mata, abrindo hoje a quarta fase dessa competição contra o Vasco, que o Vasco já dividindo um pouco as atenções com o Campeonato Carioca, né? Tem o jogo decisivo contra o Flamengo no domingo que vem, perdeu por 2x0 na partida de ida, na final do estadual. Domingo que vem decide com o Flamengo, mas para no meio de semana também, virando a chavinha para a Copa do Brasil. Diferentemente do Santos de São Paulo, no momento preocupado apenas com a Copa do Brasil. A bola rola 7h15 da noite aqui na Vila Belmiro. Primeira vez que eu venho à Vila Belmiro, depois da reforma, o negócio está elegante por aqui, viu? Aqui nas dependências internas da Vila, tudo renovado, tudo muito bonito, uma reforma bastante caprichosa. E dentro de campo também, novidades aqui, com as imagens do Giovanni de Cássia, hoje auxiliado pelo Osmar Menezes, o nosso homem de pedra. A gente mostra aqui o campo da Vila Belmiro, todo reformado, gramado novo. A rede do gol voltou a ser no estilo véu de noiva, né? Aquela rede mais caidinha ali embaixo, presa ao gramado. E atrás desse gol, antes tinham camarotes e agora tem essa nova vidraça, né? Uma arquibancada ali embaixo também. A Vila Belmiro com um ar ainda mais de caldeirão, né? Um ambiente ainda mais alçapão aqui pra essa torcida empurrar o Peixe. E hoje o duelo, como eu disse, é contra o Vasco, abertura da quarta fase da Copa do Brasil. O Peixe que já estreou nessa Vila Belmiro reformada na semana passada. Estreou muito bem, vencendo o Atlético Goianiense por 3x0 e se classificando na Copa do Brasil. E hoje pegando o Vasco. E pra entrar no clima do jogo, a gente começa falando justamente do Estádio Urbano Caldeira, da Vila Belmiro, que costuma trazer boa sorte ao Santos, ao sapão do Peixe. O Santos muito forte nesse estádio. E a gente começa falando da força do Santos na Vila, nessa reportagem do Thiago Salazar. Olha só. Estádio Urbano Caldeira. A Vila Belmiro para os rivais, ou só a vila para quem é daqui. Para os amantes do futebol que viram nesse palco, Pelé desfilar toda a sua genialidade, sempre será a vila mais famosa do mundo. Foram quase três meses sem futebol, sem gol, sem o peixe em campo. Muros, vidros e alambrados foram retirados. A Casa Santista passou por reforma, ficou mais bonita e deixou a torcida ainda mais perto do time. O reencontro na última quinta foi marcado por uma vitória de 3 a 0 em cima do Atlético Goianiense, com direito à classificação na Copa do Brasil, ao velho estilo do clube. Pra frente, ousado. Um casamento perfeito com a maneira de trabalhar do técnico argentino Jorge Sampaoli. Como argumento é que, se superamos o rival desta forma, varia o projeto e tem que continuar com o projeto de ataque. Na verdade, isso é o que tratamos de imponer, de generar ou de conmover a este grupo para que ele o logre. As obras na vila e o interesse da diretoria do Santos em atender o torcedor da capital levaram a equipe ao estádio do Pacaembu em nove oportunidades nesta temporada. O retrospecto é bom. Foram sete vitórias, um empate e apenas uma derrota. Mas foi justamente no Pacaembu que o time amargou as eliminações dolorosas na Copa Sul-Americana e no Paulistão. Por outro lado, a vila está invicta. É verdade que foram apenas dois jogos em 2019? A estreia contra a Ferroviária e a chacoalhada da última quinta em cima do Atlético Goianiense. De qualquer forma, duas vitórias, classificação, quatro gols marcados e nenhum sofrido. Coincidência? O torcedor acha que não. Isso aqui é uma bomboneira brasileira, é fantástico, né? O Assalpão sempre é melhor, né? Acho que aqui o Santos joga muito mais. Aqui ele está em casa, lá ele não está não. Aqui ele tem mais pressão, é um lugar que é nosso, então a gente domina. E obviamente o Santos vai ter mais força para ganhar os campeonatos. Aqui não cabem os 40 mil torcedores que o Pacaembu comporta. Mas em compensação, o gramado é diferente. A torcida fica mais perto, consegue fazer mais pressão e até Jorge Sampaoli, que é argentino e chegou há pouco tempo, já percebeu a diferença que é o Santos na Vila Belmiro. Esta é a nossa casa. Santos é de Santos, esta é a nossa casa e nós nos sentimos orgulhosos de estar aqui. Estando em outro lugar, com a convocatória que tem Santos, é jogar em outro lugar, não jogar em sua casa. A missão agora é fazer o velho Alçapão ferver nessa quarta. O confronto é contra o Vasco pela partida de ida da quarta fase da Copa do Brasil. O Peixe terá de decidir a vaga longe de seus domínios, mas chega descansado, diferente do rival Cruz Maltino, que joga em meio às finais do Carioca. Mas acima de tudo, o Peixe confia mesmo, é na mística do seu território. Porque como ensina o hino do clube, o Santos é alvinegro da Vila Belmiro. Sou alvinegro da Vila Belmiro, o Santos vive no meu coração. É o motivo de todo o meu riso, de minhas lágrimas e emoção. E olha, a Santos TV, a TV oficial do Santos, também para entrar no clima desse jogo, fez uma brincadeira com um áudio que viralizou nas redes sociais. Um áudio para o seu Armando, que é um patrão carioca. Um funcionário lá no Rio de Janeiro pediu folga para o seu Armando por conta da enchente, disse que não conseguiria chegar no trabalho por conta da chuva forte lá no Rio de Janeiro. O seu Armando expôs esse funcionário na rede social. E esse cara esculachou o seu Armando, esse áudio acabou viralizando. O cara pediu demissão, esculachou o seu Armando, esculachou a empresa. Enfim, a Santos TV hoje mandou o seu áudio também para o seu Armando, mas falando do jogo de daqui a pouco contra o Vasco pela Copa do Brasil. A gente acompanha agora essa brincadeira feita pela TV oficial do Santos. Olha só. Seu Armando, estava ouvindo o senhor falar no grupo dos funcionários sobre Santos e Vasco na Copa do Brasil, que vai ser um joguinho normal, que não vai ser um choque de gigante e tal. O senhor ainda está concordando com aquele papo furado, seu Armando? Tu está achando que futebol agora é mercado financeiro, rapá? Agora tu chega no grupo com a maior cara de pau e vem falar que não é jogo grande, enorme? Tu sabe as histórias dos dois times, seu Armando? Sabe quantos ídolos os dois já tiveram? Quantas copas já foram conquistadas com os jogadores dos dois clubes? Fica gritando que é penta e agora vem com essa ideia. Ah, seu Armando, enquanto os ídolos de Santos e Vasco estavam conquistando a Copa, os teus estavam aonde? Esqueceu disso, seu Armando? O que tu entende de futebol, seu comédia? Aqui é time de Pelé, time de Dinamite, time de Edmundo, de Coutinho, time de Robinho, de Romário, de Neymar, de Juninho. Aqui é Mano Brau, é Martinho da Vila, é Charlie Brau, é Los Hermanos. É time de Maluco, Rineo de Vand, Domingos, Cocada, Paulo Almeida. Sabe o Supla? Eri Johnson. O senhor conhece a Vila Belmiro? Conhece São Januário, seu Armando. Aqui é loucura, futebol raiz. Santistas e vascaínos não são escravos da mídia, não, ô desgraçado. É isso então, Michele. Daqui a pouquinho eu volto aqui ao vivo da Vila Belmiro. A assessoria do Santos acabou de passar aqui atrás, disse que as escalações estão no forno, daqui a pouco serão divulgadas para a imprensa e a gente traz ao vivo as escalações de Santos, de Jorge Sampaoli, do Vasco, de Alberto Valentim, ao vivo no Gazeta Esportiva daqui a pouquinho. Combinado, Michele? Combinado, Jonas Campos, muito obrigada. E aí, Celso Cardoso, o que podemos esperar? Você gostou desse áudio aí, a resposta do seu Armando? Do seu Armando, gostei, aliás, reconheço a voz. Mas, enfim, Santos... Não é de ninguém daqui, esse áudio é da TV Santos. Não é da TV Santos. Santos e Vasco, assim como acontece com o Corinthians, né, Flávio? O Vasco tem uma final no final de semana, mas a Copa do Brasil... Não é mesmo? Será? Tomou de 2 a 0 o primeiro jogo? Não, então, você ia falar, né? Era para ser 3, né? É mais uma boa razão para focar e colocar energia na Copa do Brasil. Eu também acho. O prêmio é maior, vale vaga na Libertadores da América e essa coisa toda. Mas, então, tem que ir com força máxima mesmo. Mas, o Santos, por tudo que nós vimos... A gente estava acompanhando o Júnior agora há pouco na Liga dos Campeões da Europa. Não fala que eu estou em estado de choque. Eu também estou. Parece que é outro esporte. Mas, para o nosso consolo, existe um time chamado Santos Futebol Clube que apresenta algo que lembra o futebol europeu. Pela filosofia, pela maneira de jogar, pela ofensividade, pelo trabalho do seu treinador. Então, eu acho que pode valer a pena esse Santos e Vasco aí. Sim, com certeza. É um jogo que... O jogo do Santos vale a pena. Ó, jogo do Santos, Fluminense, Atlético Paranaense, eu recomendo sempre. São três times que jogam bonito. O Grêmio já jogou melhor, mas, ainda assim, é um time que tem um esquema legal. O Cruzeiro está muito efetivo, mas eu não gosto da maneira como o Cruzeiro joga. Melhorou e tal, mas ainda é muito pragmático para o meu gosto. De qualquer maneira, acho que o Santos é bem superior ao Vasco, no contexto de time de futebol. O Vasco teve um começo muito bom no ano, ficou um tempão invicto, mas eu vejo nesse duelo, especificamente, o Santos bem favorito. Também acho, super favorito. E agora há pouco, o Liverpool e Tottenham também carimbaram a vaga para semis. Mesmo jogando em Portugal, o Liverpool venceu o Porto por 4 a 1 e se classificou para a próxima fase. Já em Manchester, jogaço entre City e Tottenham com muitos gols. No fim, melhor para o Tottenham, que apesar de perder por 4 a 3, carimbou vaga na semifinal da Champions League por conta do critério dos gols marcados fora de casa. Agora, fala, fala, pode comentar. É, temos que falar. Não tem como não falar. Gente, para quem não assistiu, está vendo agora o programa, 10 minutos de jogo. City e Tottenham já estavam empatados em 2 a 2. 4 gols em 10 minutos. Inevitável a comparação, porque você vê São Paulo e Palmeiras, 2 jogos 0 a 0, primeiro jogo da final 0 a 0. Não, e nos 11 clássicos aqui no nosso Campeonato Paulista, nos 11 clássicos nós tivemos 11 gols. Eles fizeram 7 num jogo só. Num jogo só. Muito bem, hora de transformar o nosso estúdio em paddock e posicionar a clássica McLaren vermelha e branca para anunciar mais uma matéria especial sobre os 25 anos do legado de Ayrton Senna. Hoje vamos mostrar a preocupação do lendário Jack Stewart, tricampeão mundial da Fórmula 1, com o estilo arrojado e extremamente competitivo do piloto brasileiro. Então, você sabe, ele foi um grande embaçador para o seu país também, como todos os seus motoristas de Fórmula 1 têm sido. No filme, há uma cena famosa em que você estava fazendo as entrevistas em 1999, e foi uma entrevista muito boa, porque você conhece muito do esporte, e ele estava um pouco, claro, irritado. Para dizer o menos, irritado. Mas vamos dizer que, eu acho, para você, para conseguir, eu acho, uma das palavras mais famosas motores de esporte que ele disse, se você é um motorista de fórmula, você precisa ir para o gap, se você vê o gap, você vai para o gap. Eu acho incrível para você fazer uma pergunta, Stewart, porque você é muito experiente, e você sabe muito sobre a fórmula. E você deve saber que, por ser um motorista de fórmula, você está sob risco todo o tempo. E por ser um motorista de fórmula, você está com outras pessoas. E se você não vai para o gap, que existe, você não vai para o motorista de fórmula. Como foi a sua reação para dizer que ele estava tão nervoso sobre isso? Ele fez um erro. Ele fez um erro de julgamento, e ele sabia o que ele estava fazendo. Eu era o único que disse a ele, que eu acredito que você fez isso, e ele saiu. E ele me disse que ele não ia falar de novo, e ele me disse que ele não ia falar de novo. E ele me deu dois anos. E um dia, ele me ligou e disse, Jacqui, eu sei que eu nunca ia falar com você de novo, mas eu quero fazer algo para o motorista de fórmula. E ele disse que você fez muito para isso. Podemos ser amigos de novo? E eu disse, claro. E naquela noite, eu fui para o hotel, e nós fizemos duas horas e meia de um tempo juntos, falando sobre como eu vi ele em mesmo posição que eu estava em, quando eu era o campeão. e eu fui capaz de puxar para a segurança. E então, com Ayrton sendo capaz de puxar para a segurança, sadly, ele não foi dado a chance, porque ele morreu alguns meses depois. É conhecido que Senna tem muitos acidentes, por certeza, mas talvez, por isso, você acha que Senna foi realmente um dos mais talentos do mundo? E o mais popular, porque, na verdade, as pessoas gostam de ver incidências, elas não gostam de ver death. Eu acho que ele era colorido, ele era glamouroso, ele era emocionante, e ele foi agressivamente. Ele tomou chances, e as pessoas gostam disso. E ele era um herói. E você não pode se esconder disso. Você sabe, ele era um herói muito popular. É, 25 anos sem o nosso herói, e mais uma vez temos o prazer de receber aqui em nossos estúdios o jornalista Rodrigo França, lá do Instituto Ayrton Senna. Boa noite, Rodrigo. Estreando aqui, sua primeira vez no nosso novo cenário. Ficou muito legal. Boa noite, Michelle. Boa noite a todos. Realmente, sempre falar de Senna e novidades, né? O estúdio novo está rápido também. Eu gostei daquela McLaren. Que linda a McLaren. Foi bem legal. Ô Rô, e nessa entrevista que você fez com o Jack Stewart, ele comenta da preocupação do Senna com a segurança dos pilotos, né? E o piloto brasileiro conseguiu alguma mudança nesse aspecto enquanto ainda era vivo? Ele conseguiu isso? Sim. É muito legal que o Jack Stewart, essa entrevista que a gente fez quando o Jack Stewart veio para o Brasil promover o GP, e ele realmente fez uma crítica ao Senna naquela corrida de 90. Lembra que a gente comentou na semana passada, né? Que foi aquela decisão que ele joga o carro para cima do Prost. E o Senna foi muito criticado ali. Por quê? Porque é um acidente em altíssima velocidade e foi um troco que ele deu no Prost. Então, o Jack Stewart, como ele falou ali na entrevista, ele foi o único que teve coragem de realmente colocar ali uma crítica ao Senna. Os outros jornalistas ficaram quietinhos. Só o Jack Stewart apontou, porque o Jack Stewart sempre foi, nos anos 70, um cara muito preocupado em segurança. E o que é legal é que depois desse incidente, o Senna ficou bem chateado com o Jack Stewart. Falou que não queria nunca mais falar com ele. Não queria falar e tal. E você viu que depois o próprio Jack Stewart contou, não, dois anos depois ele me ligou e falou, o que a gente pode fazer pela segurança dos pilotos? O Senna fez muita coisa pela segurança, mas infelizmente, somente depois do acidente dele é que realmente algumas dessas medidas foram tomadas. Então, infelizmente, ele não ajudou no caso dele, mas muitos outros pilotos tiveram com certeza a sua vida poupada por conta de mudanças que eles pediram depois do acidente. Você acha que esse questionamento feito por Jack Stewart fez com que o Senna repensasse também a questão de segurança depois? Então, eu acho que até na própria entrevista o Senna, ele responde de uma maneira clássica, né? Ele fala aquela, if you no longer go for a gap, que é tipo, se você não vai buscar o limite, então você não é um piloto. É mais ou menos, traduzindo aqui para o pessoal do futebol, é, se você é um artilheiro, você vai buscar fazer o gol. É verdade. Você tem que chutar para o gol. É inerente a profissão dele. Então, ele respondeu para o Jack Stewart dessa maneira. Eu acho que ele, o Senna, nunca pensou em mudar o estilo de pilotagem dele, de ser arrojado, agressivo, porque era isso que fazia ele ser o Ayrton Senna. Mas, ao mesmo tempo, ele era essa pessoa realmente complexa, que podia se preocupar com a segurança dos outros pilotos, né? Aquele episódio que ele salta do carro e vai salvar o Eric Comaz em pleno treino. Então, você vê, o Senna tinha essa dualidade, né? Ele era muito preocupado com a segurança, mas, ao mesmo tempo, quando se tratava de acelerar, ele não media esforços para ganhar corrida. Ah, e como faz falta isso. Como faz falta, gente. Olha, está chegando o grande dia em Interlagos, o Senna Day. Dá uma olhadinha no que vai rolar por lá. O Senna Day, o Senna Day, o Senna Day, o Senna Day. Toda vez que eu assisto esse VT, eu fico emocionada com esse som. Senna, Senna, né? E até hoje, eles cantam no Autódromo de Interlagos. Toda vez que eu estou lá, cobrindo o Fórmula 1, o ano passado, vários anos, o pessoal pode pôr um piloto alemão, finlandês. Quem estiver lá no pódio, eles gritam Senna, Senna. Nossa, é demais. E o que vai acontecer, então, no dia 1º de maio, lá no Autódromo de Interlagos? É o Senna Day. E o que é esse Senna Day? Olha, é um dia para realmente celebrar o legado do Senna, né? São 25 anos que a gente sente saudade, mas nesse dia a gente vai realmente ter tudo o que você possa imaginar ligado à velocidade, exposição de alguns itens históricos do Senna. Hoje mesmo, eu estive lá no Instituto Ayrton Senna, vi mais ou menos a lista, não posso contar tudo aqui ainda, mas vai ter capacete original. Vai ter o capacete de 84, que ele estreou na Toleman, na equipe Toleman, vai estar lá. Capacete de 93, que ele ganhou aquela corrida, tanto no Brasil, em Donniton, está lá também, troféus. O carro vai estar? O carro, o macacão, o kart, o primeiro kart dele vai estar lá. Então, muita coisa legal para vocês que gostam de automobilismo em geral. Vai ter baterias de kart, vai ter as corridas a pé, 5 ou 10 quilômetros. Vai ter uma McLaren Senna, né? O carro que a McLaren fez em homenagem ao Senna, que tem 800 cavalos de potência. Primeira vez que esse carro vai acelerar no Brasil, vai ser lá no Autódromo. Então, bem interessante, um dia imperdível. Valeu, Rô. Então, é só você digitar ingressos Senna Day no Google e já cai na página, compre já o seu ingresso antes que esgote. Rô, muito obrigada. Até semana que vem você está de volta aqui com mais reportagens especiais que o Rodrigo França faz por todos os lugares do mundo, né? Acompanhando todas as corridas. Se tiver corrida, a gente está lá. Obrigado, Shari. Boa noite a todos. Boa noite. Pessoal, agora a gente vai para o nosso giro de notícias. Roda a vinheta, diretor. E começamos falando da final do Campeonato Paulista. O São Paulo deverá enfrentar o Corinthians no próximo domingo de roupa nova. Imagens do suposto segundo uniforme, já com o pet da final do Paulistão, vazaram nas redes sociais. E os vazamentos não param por aí. Também estão circulando na internet imagens de uma possível nova camisa do Santos. O zagueiro Juan do Flamengo vai se aposentar aos 40 anos e a despedida acontece no próximo dia 27, na estreia do Rubro Negro pelo Campeonato Brasileiro contra o Cruzeiro no Maracanã. E o Ala Didi, do França, é isso, Celso? Do Franca. Do Franca. Porque de longe a gente não enxerga. Do Franca. Do Franca. Com 19 aninhos de idade. É porque é basquete, gente, é verdade. Ele, uma das revelações do basquete brasileiro, ele confirmou inscrição para o draft da NBA em 2019, o processo seletivo onde as equipes escolhem aí novos jogadores, novas feras. Muito legal, né? E as camisas aí voltando. Primeiro, né, um jovem do basquete cada vez... Jovens do basquete cada vez mais frequentando a NBA, isso é importante, revela uma melhora do nível do basquete brasileiro. Embora a gente ainda, como seleção, esteja devendo muito. E sobre as camisas, sempre legal ter camisa nova. Você gostou do que você viu? A do São Paulo estava meio... Não deu para ver direitinho. Mas a do São... Só pôr o óculos, Celso. Como não deu para ver? Que volta, não. Quando eu olhei, já estava com o final nas costas. Está linda, voltou às origens, pô. Exato, é uma camisa bem tradicional. E essa do Santos? Ah, a do Santos é um manto lindo. Ah, não? Eu só estou elogiando o Santos hoje. Vamos pensar que eu sou santista. Era o time do meu avô, na verdade. Mas a camisa do Santos, ela é maravilhosa. Não falta um preto ali? Não, é assim. Tem que ser assim. Se bem que a primeira camisa, acho que no Estatuto, é a listrada. Você gostou, Flávio? Ah, é tradicional, né? Sem muita mudança. Eu acho que eu gosto. Eu não gosto de muito ninguém ir com camisa de times tradicionais. Eu não gosto. Eu acho... Essa ideia, o São Paulo, a camisa é bem bacana. A segunda é mais bonita que a primeira. Embora a primeira seja tradicional, aquela que reconhece São Paulo. Mas essa é mais bonita, como o Isola. E a camisa do Santos concorda. É manto, né? Muito legal. Bom, vamos ver agora os vídeos que os telespectadores mandaram pelo WhatsApp. Pode pôr na tela. Boa noite, Gazeta Esportiva. Eu acho que a prioridade não tem que ter. O jogador já ganha muito bem. Pra ser prioridade em partida. Tem que jogar todos os jogos pelo salário que ganha. Boa noite. Que é o Marcos de Itacocaxituba. O cenário ficou bonito. Parabéns. Tá invocado esse cenário, né, gente? Mas tá bonito. Ninguém... Foi só não cansa de elogiar. E nem eu. Porque tá bonito demais. E eu tô apresentando o programa, não quero ficar olhando o cenário. Mas tá bonito mesmo, né, gente? Vocês gostaram? Obrigada pela audiência, pelo carinho e pelos recadinhos. Ó, agora a gente vai fazer contato novamente com o repórter Jonas Campos, que acompanha os bastidores do duelo de daqui a pouquinho na Vila Belmiro, entre Santos e Vasco. É isso, Michele. Escalações já divulgadas aqui na Vila Belmiro, pra esse duelo que abre a quarta fase da Copa do Brasil, Santos e Vasco. Bola rola daqui a pouquinho. É 7h15 da noite. E neste momento, a equipe do Santos, já aqui no gramado da Vila, em processo de aquecimento, a gente vai passeando aqui no gramado da Vila Belmiro. O Santos que está escalado com o Everson no gol, naquele esquema de revezamento com o Vanderlei, Copa do Brasil joga o Everson. Vitor Ferraz, capitão do Santos, na lateral direita. Felipe Aguilar e Gustavo Henrique no miolo de zaga. Gustavo Henrique voltando de suspensão. E na lateral esquerda, que era uma dúvida se jogava o Pituca ou o Jorge, vai jogar o Diego Pituca, improvisado, volante, jogando na lateral esquerda. Meio campo do Santos terá Alisson, Carlos Sanches e Giamotto, o artilheiro do Santos, na temporada. E na linha de ataque, o Rodrigo, o Soteu, do venezuelano, e o Berlis Gonzalez. Na linha de ataque da equipe do Santos, essa é a equipe do Jorge Sampaoli, que encara o Vasco de Alberto Valentim. Vasco que vai para o jogo com Gabriel Félix, Raul Cáceres, Werley, capitão da equipe no miolo de zaga, ao lado do Ricardo, e Danilo Barcelos na lateral esquerda. Meio campo com William Maranhão, Raul e Lucas Mineiro. E lá na frente, Iago Pikachu, Ian Sassi e Marrone. Essa é a equipe do Alberto Valentim. O Vasco não conta com o Fernando Miguel Rossi e o Leandro Castanho, os três no departamento médico, tentando ficar pronto aí para a decisão do campeonato estadual domingo que vem contra o Flamengo no Maracanã. E o Santos não tem o Cuevas suspenso, além do lateral esquerdo Felipe Jonathan, que já atuou na Copa do Brasil pelo Ceará. E não pode defender o Santos nessa competição. E também no departamento médico, o Matheus Ribeiro, ausência na partida de hoje. A bola rola 7h15, expectativa de público aqui na Vila Belmiro. Até ontem à noite, 6 mil ingressos vendidos. A gente espera pelo menos 10 mil torcedores. A Vila Belmiro, reforçada, merece esse público para um jogo mata-mata, né? Copa do Brasil, equipes no aquecimento. E amanhã, Michele, Celso e Flávio, matéria completíssima no Gazeta Esportiva. Combinado? Eu volto com vocês. Valeu, Jonas. Muito obrigada. Bom trabalho para você. Amanhã, toda a cobertura completa desse jogaço aqui no Gazeta Esportiva. Bom, sobre Santos e Vasco, a gente já estava elogiando muito a maneira de jogar do Santos, né, Flávio? Ele repete a escalação com o Pituca, que é um volante, um meia, jogando com o lateral. Mas, na verdade, eles acabam não fazendo a lateral, eles acabam indo para o meio, ganhando o meio campo. Pois é, mas é uma formação... E aí volta o jogador do lado, não tem problema. Exato, é uma formação que me agrada muito e que já deu muito certo contra o Corinthians. Na verdade, é a última referência que a gente tem do Santos, né? Embora tenha depois o Atlético-Renense pela frente também. O Pituca mete bem bola e tal, dá para fazer o jogo, sim. E nenhum dos dois laterais do Santos agradou para valer. Agora, no final de semana, na outra, né? O Jorge já vai começar. Aí já é outro papo. E o Pituca volta ali pelo meio e tal. Você vai ter um jogador de qualidade. Mas, realmente, o Santos não... O Jonathan teve chance, mas não chegou a se afirmar. O Santos vai ter boas alternativas. Embora o São Paulo queira um atacante, um fazedor de gols. Eu sonhava com o Ricardo Oliveira, né? Não vai dar. Acho que não, né? Acho que não. Mas, eu fui imaginando, por exemplo, pelo que o Santos, só como referência que ele jogou contra o Corinthians, que foi um jogo que ele amassou o Corinthians. Pois é. Tivesse ele um atacante, um homem ali de área... Não é só um atacante, mas é um cara que faz o gol, né? O Ricardo Oliveira, ele tem... É um fazedor de gols. É um fazedor de gols. Daquele cara que tem o paro. Oito e meio. Oito e meio. Um dez e meio. Ele pode até ter a opção de não ter esse nove, se ele quiser. Não adianta vinte um chute. Exato. O Ricardo Oliveira é dois e acabou. Botar a bola pra dentro, ponto, né? E pelo volume de jogo que o Santos apresenta, né? O Santos chega com quatro, cinco, seis homens. Se você tem um cara que sabe botar a bola pra dentro, o Santos vai vencer os jogos com muito mais facilidade. É, tipo... Mas essa é a expectativa. Com o Romário. O Romário fazia muito isso. Ele ficava ali na frente e só pum, caixa. Pum. Ele não fazia grandes coisas no jogo. Hoje é uma exigência de um dinamismo maior. A mente se jogou Romário. Romário é o gênero da pequena área. Mas hoje você é um cara com mais mobilidade e tal, né? E tem gente que ainda fala que técnico não ganha jogo, né? Ele não só ganha jogo, como ele consagra jogadores. Claro. Eu vou contar a lembrar daquele time do Adac, do Aldax. Camacho, Tietê, Bruno Paulo. Todos eles tinham status de grandes jogadores. E poucos se firmaram em outros times. Poucos, não, nenhum. Aí você pega a escalação do Santos, você andava a mínima até seis meses a três. E você olha e fala, pô, o Sanches, pô, Pituca, Jamota. Agora virou tudo pra aqui. Tem jogador também que consagra o time. Tem jogador que consagra. Você lembra o time do Santos campeão da Libertadores? Zé Love, Allan Kardec, Wesley. Zé Love jogava bem. Na verdade, tinha o Neymar, né? E aí os caras estavam lá, ganso. Os caras estavam circulando em volta lá. Gente, quem também entra em campo hoje, pela Copa do Brasil é o Coringão. Pega a Chapecoense em Santa Catarina. E pensando na final do Paulistão ou não, o time titular corintiano terá alterações pra esse duelo. Apesar de o técnico Fábio Carilli fazer um pouco de mistério sobre a escalação do jogo de hoje, já é certo que algumas mudanças irão acontecer. Cássio, expulso contra o Ceará, dá lugar pro Walter. Danilo Avelar segue fora, abrindo espaço mais uma vez pro garoto Carlos Augusto. E Júnior Urso, que saiu mais cedo do Clássico contra o São Paulo, deve ser substituído por Richard. Outras alterações devem acontecer visando a grande final do Paulistão. Mas, mesmo assim, tem gente querendo jogar. Olha, Jadson, a gente não quer te desmotivar, mas parece que você não começa entre os 11 não, hein? Pra enfrentar a Chape, o timão deve iniciar com Walter, Michel Macedo, Marlon, Pedro Henrique e Carlos Augusto. Richard, Ramiro e Sornossa no meio campo. Na frente, Wagner Love, Pedrinho e Bocelli. Uma formação alternativa que busca encaminhar a classificação na Copa do Brasil. Mas, acima de tudo, tentar jogar mais ofensivamente, coisa que não vem acontecendo com o Corinthians. A nossa equipe joga em cima de estratégia. O Corinthians sempre foi dessa maneira. É claro que a gente precisa melhorar também no ataque, ficar mais com a posse de bola, mas isso aí, o Carilli vai com os treinamentos e a gente vai ganhando isso daí. Mas agora já, Jadson, fala a verdade. Você prefere jogar feio e ser campeão, ou jogar bonito e não ganhar nada? Cara, eu prefiro ser campeão, né? Independente do jeito que jogue. Eu acho que... Eu acho que vai muito de jogo a jogo, da forma, da estratégia. Hoje, futebol é isso. Então, às vezes, você jogando feio e sendo campeão, o que vai lembrar lá na frente é que você foi campeão, não que você jogou feio, não. Às vezes, a gente discorda um pouquinho das pessoas, é anormal. Eu discordo totalmente. No caso do Jadson, eu discordo um milhão setecentos e vinte e nove, setecentos... Parece aquela discussão, o que é melhor, 94 que ganhou ou 82 que perdeu? Ah, gente, não... 94 que ganhou, Celso. 82 que perdeu. Para! O futebol, ele é uma arte. É uma arte. Ele precisa de um... O cara que vai ver um jogo, ele vai ver um espetáculo. Estou falando do cara normal, né? Tem aquele cara que é doente, isso aí não pesa, não conta nada. Esse cara não retorou nenhum para o clube. Mas o consumidor, o consumidor, ele quer ver um espetáculo. Quer. Quer ver um espetáculo. Ele quer ver um espetáculo, ele quer ter lugares decentes. Então, nós temos algumas arenas legais agora em São Paulo. Dá para você ter bons espetáculos, dá para você levar a sua família. O torcido, a única ajuda também é levar a família. Aí, você precisa ter um bom espetáculo. No final da história, o que interessa é o evento. Se o evento for ruim para danar, não adianta. É claro que alguém vai ganhar. Mas você vai ser o menos pior. O futebol brasileiro tem menos pior. Eu fiz um texto hoje para o blog aqui da Gazeta Esportiva falando sobre os 11 clássicos que nós tivemos. 11. 5 foram 0 a 0. 45% dos clássicos foram 0 a 0. 3 foram 1 a 0. Nenhum deles teve mais que 3 gols. E só em duas oportunidades tivemos 3 gols. E claro que alguém ganhou. Alguém ganhou. É lógico, alguém ganha. Então, domingo. O São Paulo pode ser campeão. Só que for 0 a 0. O São Paulo será campeão tendo vencido um... Sem vencer um clássico. Nos pênaltis. É. Sem vencer um clássico. Não ganhou nenhum jogo. Fez só um gol em todos os clássicos. E ganhou 6 jogos. Ou seja, só um terço do campeão. Isso é título. Isso é vantagem. Eu acho que isso aí não cativa ninguém. Você perde o torcedor. Nós vimos um jogo espetacular entre Tottenham e City. E aí... E tem uma garotada do Gazeta Esportiva, né? Acompanhando a gente. Pô, vê o que os meninos acham. Os filhos desses meninos, eles... Porque nós temos que imaginar que a maioria das pessoas não vai a estádio. A maioria vem pela televisão. Então, pra ele ver pela televisão o São Paulo, o Barcelona, o Real... É a mesma coisa. E aí o cara vai escolher o melhor espetáculo. Então, é preciso tomar muito cuidado com isso. Não precisa ir muito longe. O Ajax, que a gente acabou não falando, né? Parece um time de irresponsáveis. Tamanha volúpia. Buscando o gol. Ganhou do Real Madrid de 4 jogando em Madrid. Ganhou da Juventus de 2. Não poderia ter feito 3, 4. A questão é... Não é o que é melhor ser campeão jogando feio ou perder jogando bonito. A questão é que jogando bonito, jogando pra frente, as suas possibilidades são maiores. É, tem que jogar bonito e jogar pra frente e ganhar. E no São Paulo, o nosso Osmar Garrafa teve que dar uma de agente secreto pra tentar descobrir quem vai estar apto para a grande decisão do Campeonato Paulista. Em dia de treinamento fechado, não nos sobra quase nada de tempo para acompanhar o tricolor. Então, vamos direto ao ponto. Lisier e Pablo, vão ou não para o jogo? A melhor maneira de saber a resposta é procurá-los em campo. Deixa eu ver. Lisier e Pablo, não. Lisier e Pablo, não. Você também não é Lisier e Pablo, não. Xiii. Ele não vai treinar. E a informação é que com desconforto muscular, Lisier e Pablo dificilmente vai jogar domingo. Com isso, Cuca pode aparecer com o Hernanes. Como não conseguimos falar com o Cuca, será que se o Hernanes fosse o Cuca, ele escalaria o Hernanes para a decisão? Por questão de destino, eu infelizmente sou o Hernanes ou felizmente, não sou o Cuca. Então, eu vou ter que me condicionar e me colocar à disposição para que o Cuca tenha a liberdade de escolher. E o Pablo, está ou não liberado pelos médicos do tricolor? E a presença do médico para entrevista de última hora, significa que ele está fora da decisão. O atleta Pablo vai ser submetido a um procedimento, um procedimento minimamente invasivo, na região da coluna lombar, no dia de amanhã. Desde a semana passada, ele vem em tratamento e os últimos sintomas acabaram culminando com o diagnóstico que foi realizado e o procedimento que vai ser feito. Será que Pablo e Lisieiro farão muita falta na decisão do campeonato? A gente sente muito a ausência do Lisieiro, a gente sente muito a ausência do Pablo, mas confia muito no grupo que a gente tem. E como eu falei, muitas vezes o destino prepara coisas para outros protagonistas. A pergunta foi feita... Esse é o artilheiro de São Paulo. O goleiro. O goleiro. Esse é o cara, esse é o que pode dar o título para o São Paulo. Você fala numa cobrança de falta ou no pênalti? Não, uma cobrança de pênalti mesmo. De pênalti mesmo? É. Se bem que o Cássio também é... Eu ficarei muito surpreso, sinceramente. Ficarei muito surpreso se não for 0 a 0. Muito surpreso. Só se acontece... Às vezes acontece uma falta, começamos com uma falta. Um frango, um lance acidental, aí o outro vai ter que jogar. Agora, sobre a pergunta que foi feita para o Thiago Volpi, eu acho que o Lisieiro e o Pablo fazem muita falta, especialmente o Lisieiro. Porque o Lisieiro é o cara que dava mais mobilidade ao meio campo de São Paulo, mais velocidade, bom jogador. Eu acho que tem muito a ver essa melhora de São Paulo nessa fase de eliminatória, de mata-mata, com a pressa do Lisieiro. Uma coisa que chama atenção, esse menino, ele é muito bom jogador mesmo, só que ele se machuca muito, né? Ele tem uma fragilidade física que dá para corrigir, claro. E uma coisa também que fica a dúvida é com relação à performance dos meninos, do Igor, do Antony, eles sentiram o jogo. Estou dizendo que pipocou, é diferente. O pipoca é um pouco de exagero. Até porque é até desonesto, né? Cobrar dos garotinhos. A gente sabe que não tem o preparo que deveria ter e tal. Você vê, os meninos do Ajax fizeram gols, meninos de 19 anos. Mas lá é outro tipo, é outro nível de preparo. Aqui é coisa... É mais rudimentar. É mais rudimentar. Aqui é um negócio assim, joga tudo na mão dos meninos, mas eles não tiveram a mesma produção que tinham normalmente. Como é que eles vão reagir lá na Arena do Corinthians? E o São Paulo depende deles, né? Então, vamos ver. Bom, com a proximidade do início do Campeonato Brasileiro e a Libertadores a todo vapor, o Felipão poderá finalmente começar a rodar o elenco da mesma maneira que fez no ano passado. Isso é uma ótima notícia para um jogador que tem virado um amuleto palmeirense. Johan é uma espécie de queridinho de Felipão. Tem uma brincadeira que o Felipão gosta de me chamar de guri. Eu acho que ficou o rótulo de guri do grupo, né? Apesar disso, ficou de fora da lista de inscritos do Paulistão. Pensou em sair, mas o treinador o fez mudar de ideia. Ele optou pelo primeiro momento não me inscrever no Paulista e eu entendi, conversei com ele no sentido de saber se ele ia me utilizar durante o ano, se ele ia me liberar para buscar espaço em outro lugar. E ele falou que confiava no meu trabalho, que não ia me liberar, que contava comigo, é um ano longo e cheio de campeonatos. Felipão prometeu dar oportunidades a Johan e cumpriu. Dos quatro jogos na Libertadores, ele entrou em três e ainda marcou um gol na vitória sobre o Júnior de Barranquilha. Eu fiquei feliz de ter correspondido, ajudado e ter feito o gol nessa última partida. Eu acho que agora a tendência é poder ajudar mais, jogar mais e estou à disposição dele. O meia de 25 anos ainda não se firmou no Palmeiras. Desde que ele chegou em 2017, disputou 40 partidas, das quais apenas 17 como titular. E marcou seis gols. Apesar de não ter feito tantos jogos assim, o retrospecto é impressionante. Pela Libertadores, por exemplo, são oito jogos e oito vitórias. Além disso, com ele em campo, o Palmeiras não perde há quase um ano. São 29 jogos de invencibilidade. É um dado legal essa questão de eu não ter perdido há 29 jogos, mas nunca teve esse negócio de talismã e eu nem quero que tenha. Como eu falei, o mérito não é do Iorra. O Iorra está em campo, o Palmeiras não perde, não tem nada a ver. Acredito que é o fruto de um resultado que a gente conquista em grupo. E é lógico que é um retrospecto muito bom. E se vocês quiserem mostrar para o Filipão, quem sabe ele me bota mais vezes em campo. Ele deu o recado dele, né? Mosa para o Filipão os meus números e tal. Mas acho que o Palmeiras... Estou aí e tal. É, mas o Palmeiras faz certo. É um jovem jogador, promessa, se promessa no cientista comparado com, né? Mendalhoso já estão lá. Lucas Lima, Gustavo Escapa. Foi um delegado que tinha mesmo, ele tem 21, 23 anos. Ele vai sendo lançado aos poucos e a partir do momento que a entrada dele é positiva, tem números bons, isso também vai conferindo confiança para quando chegar a hora mesmo dele ter que responder, né? Com essa responsabilidade, essa altura das expectativas, ele já está pronto, Flávio. Já está calejado. O ano passado o Palmeiras usou muito essa coisa do elenco, né? De usar todos os jogadores. Foi o grande ponto, a coisa mais positiva que o Filipão fez com o time. E aí houve aquela virada, o Palmeiras contém pão sem perder jogos, porque você tem jogadores mais ou menos do mesmo nível, você monta duas equipes, que não significa necessariamente gira 11, entra 11, você vai mesclando e aí você trabalha o elenco, trabalhando o elenco, só a possibilidade de chegar muito grande. O futebol no Brasil, ele é muito físico, né? Depende muito do condicionamento físico. A técnica não está apurada como já foi, então você depende muito da força. E a força está diretamente ligada ao físico. Quem tiver uma melhor condição física, tem uma possibilidade muito maior de ganhar o jogo. E o Palmeiras estava usando bem isso no ano passado. Esses meninos que estreiam, não sei se a gente está com tempo para conversar mais um pouquinho, mas desses meninos que estreiam, esses garotos que vão para a fogueira, eu tenho um aqui que entrou na fogueira e sempre se deu bem, que foi o Romarinho. Acho que ele foi um, acho que talvez dos poucos meninos que poucos sentiam o peso. É que ele era alienado, né? Impressionante. Não é alienado, é aquele cara que não... Ah, não se importa. Que outros que vocês se lembram, assim? Que não sentiu esse peso em jogo decisivo, que o moleque você botava na fogueira? É difícil, né? Mas assim, o cara, quanto mais alienado, se o cara parar muito para pensar, é verdade, no caso de um atleta, não é uma crítica. Ele tanto faz. Toda vez você der gol. Exatamente. Olha, você já se conectou com as nossas redes sociais? Não? Pega o celular, anota aí. Facebook, barra Gazeta Esportiva, Twitter e Instagram, arroba Gazeta Esportiva e o nosso canal do YouTube, youtube.com, barra Gazeta Esportiva. É só seguir a gente, se inscrever no nosso canal. Temos os vídeos do WhatsApp, pode pôr na telinha. Boa noite, amigos do Gazeta Esportiva. Sou o Lucas de Arojá e, na minha opinião, tem que poupar sim, porque o estadual é mais importante. Boa noite, galera do Gazeta Esportiva. Aqui quem fala é o Luciano e o Rian, de Sorocaba, São Paulo. O Corinthians tem que priorizar, sim, a Copa do Brasil, que é o acesso a Libertadores. Vai, Corinthians! Boa noite, Michele. Boa noite, Flávio Prado. Boa noite, Celso Cardoso. O Carino não tem que poupar nada. Ele está muito retranqueiro. Só com o time. Sou Roberto de Arojá. Boa noite. Carino retranqueiro. Boa noite, Michele. Eu sou o Matheus Miranda e eu sou São Paulino e o São Paulo vai ser campeão no Itaquera para cima do Corinthians. Vai São Paulo! Gente, que lindinho, Matheus! Um beijo para você. Olha, faltam 800 pessoas, é isso? Ai, gente, vamos se inscrever porque só faltam 800 pessoas para 200 mil inscritos no nosso canal. Quando fizer 200 mil, a gente vai escolher uma pessoa para comer pizza com a nossa redação. Para conhecer a nossa redação e comer pizza com a nossa redação. Eu vou bancar o do Mesa, né? É o do Mesa, o do Mesa é o 100 mil, não é 100 mil, Flávio? É, é 100 mil. Se inscreva lá, youtube.com barra mesa redonda. No começo do programa, a gente perguntou se o seu time estivesse na final do estadual. O que você prioriza, né? Copa do Brasil, campeonato regional, o resultado deu Copa do Brasil 63% dos votos, é isso? Isso. 3%, a gente fica por aqui, sem tempo para encerrar o Gazeta Esportiva, estou cansada. Hildon! Quem? Hildon! Quem é o Hildon? Autor de Na Rua, Na Chuva, Na Fazenda. Na rua, na chuva, na fazenda, ou numa casinha de sapê. 68 anos, parabéns. Beijo, tchau. A gente canta bonito, né? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL